Campos do Jardão Joia do alto da serra Campos do Jardão Obra suprema do divino mestre Que vem de ti O paraíso que é mestre Entre as matas verdejantes Deus brilheirá gigantes Colo em rios murmurantes Sobre o céu primaveris És o meu rincão balista O encanto do turista E o orgulho do Brasil És o meu rincão balista O encanto do turista E o orgulho do Brasil Campos do Jardão Maravilha da minha terra Campos do Jardão Joia do alto da serra Campos do Jardão Obra suprema do divino mestre Que vem de ti O paraíso que é mestre Anual fortas floradas Poesias imortais E no tempo E no tempo Nas geradas Entre as manhas e verdades Pois senti a natureza A reunião Da beleza Que ninguém esquece mais Pois senti a natureza A reunião Da beleza Que ninguém esquece mais Campos do Jardão Campos do Jardão Maravilha da minha terra Campos do Jardão Joia do alto da serra Campos do Jardão Obra suprema do divino mestre Que fez de ti O paraíso que é mestre 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 Obrigado.